Gostoso Vamos Eu acabei de chamar esse sangueigo O que é o que é o que é? O que é o que é? Bom, meus amigos, nós estamos em um lugar de Halkyore Para ir para o caminho de volta, muito mais doce Aqui é o que é o que é? Aqui é o que é? Aqui é o que é? E aí 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 E aí